Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para novamente abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Eu estou em live, tweet.tv para Saulo, caso você queira me assistir. Lives todos os dias. E olha só, começando o vídeo já estamos como? MT Gingo já deu aquele subzinho maroto. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não vender nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points para tentar profitar. Último vídeo aqui do canal, mano. Eu nem quero muito comentar sobre. Não quero nem muito comentar sobre. Porém, hoje eu tenho certeza que a gente vai profitar. Eu vou começar com os 5 caixas do falem. Vamos ver o que é isso aí. Bora. Luvinha. Logo de prima. Boa, estou falando, estou falando. Estou falando que hoje o negócio vai ser diferenciado. Mais duas do falem, bora. Duas ao Pneu Honor. Ok. Ok, ok, ok. 77 bônus points ainda. 77 a gente vai em uma do cold, mano. Play bar. E ainda temos 700 dólares. Se você quiser depositar aqui no csv.net para abrir aquela caixinha bem nice, entra pelo link que está na descrição. Liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí, Salão, só posso depositar uma vez com esses 35%? Não, todas as vezes que você vier e depositar, você tem 35% de bônus utilizando o cupom SALLO. Aí, você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins e utiliza o cupom SALLO e clica aqui em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viaja 2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que, utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você pode expor de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma Talon Doppler. O link do formulário está na descrição. Esse sorteio será realizado no dia 1º de agosto, fechou? Lembrando que o cupom SALLO é ilimitado, então você pode utilizar ele quantas vezes você quiser e mandar quantas pentes você utilizar no formulário, fechou? Então, vamos que vamos. Ainda estamos com uns 700 dólares. Hoje, eu vou tentar ensinar um método de profite para vocês. Na verdade, é um método que nem eu sei se dá certo. Então, né? Eu estou meio triste ainda, por causa do último vídeo, que eu perdi muita grana. Porém, vamos esquecer isso, né? Vamos abrir 10 caixas do sublinho do saldo. Vai, 10 caixas do sublinho do saldo. Ai, meu Deus, que eu venho de merda. Caralho, boa essa Alpe. Só a Alpe vale 160. 200 dólares, papito. 200, 200. Respeita que o rei do profite está de volta. Ah, eu vendi AK, que eu não queria vender, mas tá bom. Tá bom, já foi, já foi de base. Eu vou abrir mais 10 do menino saldo. Bora. Deu bom, eu acho. 40, 20, 35, 118. Safe. Vamos abrir agora 10 no modo rápido. 73. É, agora já não foi muito bom, não. Mas não tem importância. Ainda estamos, tipo, tranquilo. A gente ainda está no profite. Vamos ver aqui o que, quanto que a gente já tem. A gente tem 780 dólares já. Vamos vender essa, vamos fazer um contrato com essas skinzinhas na da Lema. Essa, 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 essa. Bora, 53 dólares. Safe. Profite. 431 ainda. Vamos continuar na caixa do Saurinho, que hoje é ensinando para vocês como profitar no CS8 F1M. Vamos profitar. E como profitar melhor do que na caixa do rei do profite, né, mano? É, agora eu acho que não foi profite, mano. Veio uma caixa, ó. Começando a ficar complicado a situação. Tá, mais 10 no modo rápido. Boa. Ai, vendi. Não era para ter vendido. Mais 10. Ex-rei do profite, de acordo com o que eu vou ganhar. Que ex-rei do profite aqui? Mano, eu estava brincando aquele dia. Saolinho é o rei do profite ainda. Uma K, 3 AKs legais, pelo menos. Vender, ó, 50 dólares. Boa. Vender essa, vender essa. Vender essa, boa. Ainda estamos com 190. Uma USP que eu conforme, mas não sei se ela vale 100 dólares, não. Não, 53 dólares. E nada mais compensou. Tá, mais 10. É agora que a gente terminou de abrir todas as caixas, a gente vai lá para o upgrade. Para tentar fazer magia lá, entendeu? Que é lá no upgrade que eu estou percebendo que mora o profite desse site, viu? Lá no upgrade mora o profite do csgo.net. Na minha humilde opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Abre mais três minhas aqui. Hoje a gente vai tentar fazer um profitezinho bem legal. Vamos ver se vai. Ó, três caixas, duas AKs. Uma AK e uma Leonor. Sei. Agora, a gente tem no nosso inventário 1.104 dólares. A gente vai para o aprimoramento com 1.104 dólares. E vamos começar. Começar como? Todos os nossos aprimoramentos serão com 30% ou mais. A gente não vai fazer nenhum aprimoramento louco da cabeça, tá ligado? Vamos aqui, ó. 30%. Uma skin de... Ah, vamos tentar uma skin de 70. Ó, 24. Tem que ser menos. Tem que ser uma skin de 60. Menos ainda. Uma skin de 50. Ó, uma navaja. 18 dólares para tentar uma navaja de 56. Sei. 20 dólares para tentar uma navaja. Uh, boa. Conseguimos. Primeira faquinha. Primeira faquinha. Sei. Agora, 25 dólares para tentar mais uma faca. Bora. 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 Não deu. Profite. Estou vendo. A galera está duvidando do meu potencial, mano. A galera está começando a duvidar do meu potencial. Eu não posso deixar isso acontecer. É, eu vi o safe. Caralho. Não é possível, mano. Ou eu que estou muito azarado ou, pelo amor de Deus, mano. Para, para, para. Boa. 16 dólares a gente fez virar em uma faca de 66. Boa. É isso que a gente quer. A gente quer, tipo, uns profite insano, assim, ó. 19 dólares. Perdeu. 22 dólares. Numa luva. 22 dólares numa luva. Será que vai? Para, para, para. Não. 54 dólares. Vamos tentar fazer loucura, mano. 54 para 94. Para, 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 para. A gente está perdendo dinheiro para caralho. 20 para 67. Boa. Safe. 16 para 64. Vai, 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 vai. 35. Onde o mouse parar? Parou aqui. 72. 35 para 72. Boa. Safe. O que vamos, mano. Minha meta é profitar, mano. Porque é a minha dignidade que está em jogo, entendeu? Minha dignidade. 20 para 62. Para, 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 para. 20 dólares para uma skin de 54. Será que vai? É claro que vai, papi do safe. 25 dólares para 63. Será que vai? Não. Quanto que a gente já está, mano? A gente não perdeu tanto. A gente não perdeu tanto. Achei que a gente tinha perdido mais, sendo bem sincero. 35 para... É. 67 para 345. Foda-se. 72 para 473. Também eu estou tentando fazer umas loucura-aiadas loucas mesmo, mano. 54 para 329. 59. Mano, hoje eu estou com muito azar. Muito azar. Não tem como. Muito, 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 muito azar. Caralho. 18 dólares. Sei lá, papai. Isso, foda-se. Ontem na conta do inscrito eu lucrei horrores. Hoje na minha conta eu não estou lucrando nada. Vamos tentar pegar uma caramba de case hard, né? De foda-se. Boa. Boa. Esperamos um pouco. Quanto que a gente já perdeu, mano? Estamos com 885. A gente tem que profitar, mano. Vamos ter que profitar. 56%. Bora. Safe. Safe, safe. 60%. Safe. Boa. 20. Acima de 68% é só profit, mano. Se der ruim agora, a sua estratégia falha. Tá, temos aqui 8 itens, 900 dólares. Vamos nessa estratégia. Acima de 68%, todas as vezes dá bom. Vamos ver. Aí. Deu bom agora, pelo menos. Vamos nessa estratégia. A gente coloca a primeira skin que tiver aqui e a gente... Que estratégia mais lixo. Mano, a minha estratégia agora vai ser o seguinte, mano. Teu louco, 20%. O bagulho é louco, pô. Isso vai ser lento. Ah, caralho. Boa. Boa. Lucro. Lucro. Ufa. 66 dólares, quer dizer. Vamos tentar uma ARI. Caralho. Bora, bora. 69. Vamos tentar o quê? Uma Gucci autotrônica. Deu ruim. Mil dólares. Voltamos. Voltamos pra mil. Faz tempo que eu não faço contrato, mano. Eu tenho muita vontade, mas eu só me fudia no contrato. Tá. 66 dólares. Uma Bowie Doppler. Boa. Boa. Nossa, a skin louca. 69 para 270. Aí. Vender tudo. 1.231. Profitamos no aprimoramento. Mesmo perdendo a maioria das vezes. Agora dá pra nós tentar a Butterfly Doppler que eu tô querendo, mano. A gente tem quatro chances pra ganhar ela. Quatro chances pra tentar ganhar a Butterfly Doppler. Perder uma primeira. Eu tô com medo, mano. Eu tava no Profit, mano. Eu tava no Profit, mano. Aí depois vocês falam. Ah, a conta do Salão é mexida. Ele só ganha. A conta do Salão é fácil em profitar na conta dele. Puta que pariu. Não, mas pera aí, mano. Eu não ganhei hoje essa Butterfly Doppler. Mas eu vou pegar ela, porque ela eu tô querendo. Tô de olho na Butterfly Doppler. Porque se vem uma Rubi, mano, eu ganho, tipo, é o preço da minha casa. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas, agora essa Butterfly Doppler me deixou no gostinho. Me deixou no gostinho. Próximo vídeo vai ser pegando essa Butterfly Doppler. Escreve o que eu tô falando. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Infelizmente, eu não soube parar. A win na Butterfly Doppler. E deu merda. De 1.200 dólares, eu fui pra zero. Me fudi. É isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Beijo. Tchau. 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 Bote, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.